Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um vlogzinho aqui no canal exatamente. E hoje nós vamos fazer algo aqui que eu não fiz, acho que eu nunca fiz aqui no canal, né? Eu vou reagir a um vídeo meu. No início de 2021 eu publiquei aqui no canal um vídeo com as minhas metas de leitura pra 2021. E agora, um ano depois, eu volto pra analisar se eu consegui ler o que eu me desafiei a ler e se eu gostei ou não das obras que eu escolhi, beleza? Minha meta eram de 12 livros pra 2021 e uma porrada de quadrinhos e mangás que eu tinha separado pra ver se eu conseguia ler. Então agora você confere esse react e essa conversa sobre quadrinhos e livros. Não é o assunto foco do canal, mas dá uma chance porque você vai gostar bastante. Vamos que vamos. Bom, vamos lá. Então, um livro por mês é a minha meta. Vamos começar com os livros em si. Um livro por mês é pouco pra muita gente, tá? Se você for ver, tem gente que lê 50, 100, 150 livros no ano. Eu tenho muito hábito de leitura de quadrinhos. Em 2021 eu queria desenvolver o hábito de leitura de livros mesmo. Então, pra mim, um livro por mês era uma meta bem atingível, tá ligado? Mas assim, vai de pessoa pra pessoa. Pra mim, os dois hábitos são bem diferentes. Inclusive, pra mim, os momentos que eu quero ler quadrinhos e os momentos que eu quero ler um livro são momentos bem diferentes. Então, são dois hábitos diferentes, tá ligado? Enfim, se eu não tô enganado, no começo do vídeo eu menciono três livros que eu já havia lido. Que foram livros que eu li no começo de janeiro, nos primeiros dias de janeiro, porque eu tava de férias, né? E aí, eu acho que eu menciono esses três aqui, porque quando eu gravei esse vídeo era o finalzinho de janeiro já. Então, a gente tem Conan, né? O primeiro volume que eu comento no vídeo que eu achei. Metamorfose, o segundo. E o terceiro. Deixa eu ver qual que foi. Aqui, Revolução dos Bichos. Então, esse aqui foi o terceiro livro que eu li em janeiro, antes da gravação desse vídeo. Então, eu já dei minha opinião sobre eles nesse vídeo aí, tá? E aí, depois, a gente vai, de fato, pra leitura. É, o Conan, né? Na verdade, eu posso botar dois em um, porque nós temos o volume dois e o volume três do Conan. Esse aqui tá na jacket ainda, né? Ele tem essa jacket de plástico. Eu prefiro sem a jacket. É um material pra proteger a capa do livro. Eu acho mais bonito sem a jacket, mas é um livro caro, então tudo bem proteger. Capa dura, livraço, bonito demais. E é isso aí. Pipoca e Nanquim é provavelmente a minha editora favorita de quadrinhos. E eles mandam muito... Ainda é a minha editora favorita. Muito bem em livros também. Então, eu já comecei a ler o segundo. Dá pra ver a fitinha aqui. Eu acho que eu tô terminando o primeiro conto. É bem legal, tá? O primeiro aqui, tô gostando também. Não sei qual dos três eu vou gostar mais. Tô bem ansioso pra ler, pra ver no final das contas qual dos três vai ser o meu preferido. Então, o volume dois e o volume três do Conan estão aqui na minha pilha de leitura. Tá, vamos lá. Eu li o volume dois do Conan, certo? Ele é um livro muito bom, mas nós temos um problema nesse livro. Se você lê o volume dois logo após ler o volume um, o volume dois parece, na minha opinião, uma versão piorada do volume um. Porque os contos do Conan, eles são muito bons, mas eles seguem uma fórmula. O Robert Howard, ele escrevia de uma forma muito... Por mais que a ambientação fosse completamente diferente de um conto pro outro e os personagens fossem completamente diferentes, eles são contos muito previsíveis. Talvez pela quantidade de quadrinho do Conan que eu li já, era muito fácil de adivinhar o que ia acontecer. É sempre aquela formulinha de bolo do Conan precisando salvar uma donzela em perigo. E aí tem um amigo dele, que é um cara franzino, fraquinho, mas que de alguma forma conseguiu ajudar o Conan. E aí tem aquele negócio de lealdade, amizade. É muito clichê. É claro que na época, em 1800 e bolinha, não era clichê como é hoje. Mas o segundo volume, por mais que tenha sido muito bom, me desencorajou a ler o terceiro logo em seguida. Eu não li o terceiro volume ainda, inclusive na minha meta de 12 livros pra 2021, eu substituí o volume 3 do Conan pelo Signo dos Quatro, que é um livro do Sherlock Holmes, que eu gostei pra caramba, vai estar aparecendo uma foto da capa aí pra vocês. Então essa foi a única mudança que eu fiz na minha lista de 12 livros, porque eu acho sim que eu vou gostar do terceiro volume de Conan, falam muito bem dele, algumas pessoas dizem que é até melhor que os dois primeiros, mas eu não quero ler o terceiro logo após ler o segundo, então eu vou me deixar esquecer um pouco, me desaturar um pouco, tá ligado? De Conan, pra que depois eu volte a ler esse terceiro volume. Temos Lettranger, do Albert Camus. Isso aqui é um livro em francês, tá? Ele está em francês, inclusive é O Estrangeiro, é um livro bem conhecido, foi traduzido pra dezenas de idiomas. Esse aqui é um volume de bolso em francês, porque eu estou estudando francês, e uma meta que eu tenho pra esse ano é conseguir ler um livro em francês e entender, beleza? Então eu tô estudando o idioma, minha professora me recomendou esse livro, falou que a linguagem é fácil, que o vocabulário é tranquilo, que eu consigo ler. Vamos ver, não cheguei a folhear ele muito ainda, eu li o primeiro capítulo dele alguns meses atrás, mas não consegui entender muita coisa, mas desde então meu francês evoluiu. Vamos ver se agora eu consigo encarar esse amigão aqui, tá? Então, peraí que eu pausei numa pose estranha. Eu li O Estrangeiro, foi o último livro que eu li, inclusive, em 2021. Eu gostei pra caramba do livro, eu consegui ler ele em francês. O que eu fiz em algumas partes que estavam um pouco mais complicadas, tem uma parte que eles começam a falar sobre tribunal, um livro de tribunal em algum ponto, eu não vou dar spoiler do porquê. Eu peguei e ouvi o livro em português enquanto eu lia em francês. Isso foi bom até pra eu pegar a tradução de palavras que eu não conhecia. O meu francês tá bom o suficiente pra ler um livro como esse em francês. É claro que se for uma escrita muito mais rebuscada, eu não vou ter capacidade pra isso, mas o meu francês casual, cotidiano, tá bem tranquilo. O meu francês competitivo, não, mas o meu francês casual, sim. Eu atingi, inclusive, o nível B1, né? Que é aquele nível, pra mim, era o meu objetivo, tá ligado? É um nível de fluência em que eu consigo conversar tranquilamente sobre a maior parte dos assuntos, bem tranquilamente, assim. Então, foi uma conquista aí pra 2021, né? O Letrangeiro Albert Camus, ou Estrangeiro, do Albert Camus. Enfim, eu gostei do livro, tá? Belo livro. Chame como você quiser. 20 Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Esse artista aqui, esse artista, olha só. Esse autor é um autor que eu queria muito ler. Eu tava com várias opções de obras dele, né? Tem aquela Viagem ao Centro da Terra também, enfim. Quero ler a Viagem ao Centro da Terra. Então, eu fiz uma votação no Twitter pra galera decidir qual dos livros do Júlio Verne eu leria. E a vencedora aqui foi a obra 20 Mil Léguas Submarinas. Eu não faço ideia do que esperar desse livro aqui. Parece que tem um filme dele, que é bom, mas eu confesso que eu não sei. Não é bom o filme, cara. É muito ruim. Não tenho muita informação sobre ele. Eu propositalmente não procurei informações sobre esses livros. Eu fui pegando recomendações. Eu fui vendo canais no YouTube de literatura que eu acompanho, que tem gostos parecidos com os meus. E fui vendo quais livros eles gostavam bastante. Foi uma ótima decisão ter feito isso. Pra quase todos os livros que eu vou falar agora, eu fui com um olhar completamente cru. Eu fui com um olhar virgem pra obra. Eu não tinha uma sinopse, eu não tinha uma opinião. Eu só acompanhava canais e eles falaram, olha, gostei desse livro. Então, ah, qual que é o seu livro favorito de não sei o que? Ah, é esse aqui. E eu percebi que, pô, essa pessoa tem um gosto parecido com o meu. Se é o favorito dela, talvez eu goste também. Foi basicamente, era com essas informações que eu cheguei na leitura. E assim, ó, 20 Mil Léguas Submarinas é um livro incrível. É um livro animal mesmo. Ele tem um defeito pra mim. Ok, um defeito e meio. Um dos defeitos é o final. Eu não gostei tanto assim do final. Mas beleza, isso não é necessariamente um problema, porque ele é um livro que fala sobre jornada. Então, o final não interessa tanto assim, no meu ponto de vista. O problema é que, em algum ponto, esse livro é um livro de biologia. Quando o professor começa a falar sobre as espécies de peixes, você tem lá coisa de 13, 14 linhas seguidas. Um bloco de dois parágrafos, às vezes metade da página. Em alguns casos, uma página inteira falando sobre equinodermos e equináceos e famílias e filos e reinos e ordens e classes. É um saco, é completamente... É muito chato, porque quebra a sua imersão. Eu não entendo de biologia esse ponto. Então, essa parte era uma leitura dinâmica, assim, meio que eu ia pulando e continuava a história. A narrativa, a ambientação, os personagens, assim, ó. A história que ele cria em torno do Capitão Nemo e a curiosidade de tentar entender qual é a motivação daquela pessoa. Isso é muito foda, mas a parte da escrita biológica mesmo é um saco, na minha opinião. Não estraga o livro de forma alguma. Eu só dou a dica que se você, por acaso, for ler isso, não se cobra muito pra tentar decorar qual que é a família de cada peixe. Não é importante isso, tá? Se você manja de biologia, é um prato cheio pra você. Pra quem não manja tanto assim como eu, é meio descartável. E quais eram clássicos absolutos, né? Nessa de voltar a ler, eu queria muito riscar da lista alguns livros que são muito conhecidos, livros que são grandes, que são famosos. Sim. Porque eu acho que eles contam muito sobre o porquê de os livros serem como são. Inclusive, por isso, eu pretendo ler A Divina Comédia em 2022, tá? Mas, enfim, eu não fiz um vídeo sobre metas de leitura pra 2022, mas é um dos livros que eu quero ler justamente nessa pegada de tentar entender os clássicos. Livros determinam gênero, né? Então, quando você vai ler livros de mistério, de assassinato, ler um Sherlock Holmes ou uma Agatha Christie faz você entender como esse gênero se tornou o que é. Então, eu gosto muito disso. Eu não tô afim de ler, nesse momento, clássicos, clássicos mesmo, tipo Divina Comédia, Cri... Agora eu estou. Me castigo, orgulho e preconceito, não tô afim de ler isso agora. É muito engraçado como a gente... Nossa, olha a minha cara imbecil. Agora é muito engraçado como a gente muda de um ano pro outro, né, mano? Eu não me sentia pronto pra enfrentar esses clássicos no ano passado, mas eu li tanta coisa da hora, durante 2021, que eu comecei a sentir que não, eu tô pronto sim, mano. Vamos ler isso aí, vamos ver qual é que é. Se eu começar a ler e sentir que eu não tô entendendo porra nenhuma, eu paro e deixo pra outro momento, né? Mas, eu pretendo ler esses livros no futuro assim que eu tiver um pouco mais de bagagem, beleza? Bom, vamos continuar aqui. Eu falei de Agatha Christie, né? Vamos mencionar aqui, vamos mostrar Agatha Christie. Eu tenho três livros dela aqui. O único que eu pretendo ler nesse ano é O Assassinato no Expresso do Oriente, tá bom? Esse aqui, ele vem numa box, deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês. É uma box com três livrinhos, eu acabei de abri-la, inclusive. Ó, bem bonita. Muito bonita. São três livrinhos da Agatha Christie. Eu acho que ela tem disponível na Amazon, eu comprei a minha lá, não sei se ainda tem em estoque. Minha ideia é ler um livro da Agatha Christie por ano. Então, o desse ano é O Assassinato no Expresso do Oriente. Pretendo ler em 2022, Morte no Nilo, tá? Eu mudei de ideia. Em 2022, eu pretendo ler Um Corpo na Biblioteca, que é o terceiro desses três aí, por recomendações de uma amiga minha que falou que era muito bom. Então, assim, não interessa tanto assim a ordem que eu vou ler, mas eu pretendo ler O Corpo na Biblioteca. Então, eu gosto muito de mistério, enigmas e tentar descobrir quem foi o assassino. Adoro essas paradas, vamos ver. Esse livro, O Assassinato no Expresso do Oriente, é muito bom. Eu não consegui adivinhar quem era o assassino, mas o livro é do caralho, recomendo muito. Se eu consigo descobrir quem foi o assassino desse livro aqui, tá? Vamos continuar aqui. Nós temos O Apanhador no Campo de Centeio, certo? Catcher in the Rye, em inglês, se eu não estou enganado, do J.D. Salinger. Esse livro aqui, assim, absoluto campeão de vendas em vários e vários e vários lugares. Esse livro vende muito, falam muito bem, falam que é emocionante, falam que é divertido. Quero muito ler, não sei do que se trata. Como eu disse, propositalmente resolvi não me adentrar nas histórias para não tomar spoiler, para não ir com expectativas muito altas. Por mais que esses livros todos sejam clássicos absolutos, eu estou com o pé no chão. Porque eu já li clássicos absolutos antes e eu não gostei. Eu não gostei de Don Quixote, por exemplo, que todo mundo adora e fala que é horrível. Eu não achei nada de... Então, Apanhador no Campo de Centeio é um livro que, de todos esses, talvez fosse o que eu menos tinha informação. Porque, pô, 20 mil Legos Submarinas eu nunca li, não li a sinopse. Mas você sabe que é uma viagem por baixo do mar, né? Tipo, uma viagem muito longa. Porque, enfim, é questão de senso comum. A maioria das pessoas tem essa noção, até a capa do livro entrega. Essa capa do livro do Apanhador no Campo de Centeio não entrega nada, por alguma razão eu achava que O Apanhador no Campo de Centeio era um livro que contava a história de um menino que morava, sei lá, num sítio e que trabalhava como agricultor e que colhia no campo de centeio. Sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Não é nada a ver com isso, não vou falar sobre o que é o livro. É um livro muito da hora. Ele não se preocupa muito em passar uma mensagem, mas ele é um livro que te coloca muito na história. É um personagem... O livro inteiro é narrado em primeira pessoa, né? E ele te coloca... Ele te faz ter empatia com um personagem que, sinceramente, eu não teria vontade nenhuma de ser amigo, tá ligado? O que é bem da hora. Enfim. Demais. Então, enfim, vai de leitor pra leitor, né? Temos aqui... O Morro dos Ventos Vivantes, de Emily Brontë. Um outro clássico absoluto, que eu não faço a menor ideia do que se trata. É do caralho esse livro, puta que pariu. Vamos ver se o André do Futuro gostou desse livro ou não. Gostou! Não, se ele chegou a ler. Achei esse livro aqui, né? Como eu disse, eu me baseei num gosto parecido com o meu. Então, muita gente que leu livros que eu curti, leu isso aqui e curtiu. Vamos ver se eu vou curtir também, tá? Esse livro é brabo. Brabo. Assim, ó. De verdade, eu não sei como é que eu gostei desse livro, porque tudo nele me incomoda. Eu não gosto da ambientação, não tem um personagem que presta. A história é todo mundo... Tipo assim, ó. Todo mundo dando rasteira um no outro. Ninguém presta ali. Você tem vontade de encher todo mundo na porrada. Só que assim, mano. É um livraço. De alguma forma, é um livraço. Puta que pariu. Leia esse livro. Sério. O penúltimo livro da fila aqui é Sherlock Holmes, O Cão dos Baskerville. Eu li do Arthur Conan Doyle, que é o escritor do Sherlock Holmes, no ano passado, retrasado, Um Estudo em Vermelho. Sim. Esse aqui é o segundo livro dele que eu queria ler, que é O Cão dos Baskerville. O Estudo em Vermelho é bem melhor que O Cão dos Baskerville, na minha humilde opinião. Mas O Cão dos Baskerville também é bem da hora. Uma experiência massa é você assistir a série do Sherlock Holmes à medida que você vai lendo os livros. Então, o primeiro episódio da série do Sherlock Holmes, que estava na Netflix até pouco tempo atrás, é Um Estudo em Rosa, que é, de certa forma, inspirado em Um Estudo em Vermelho. Então, leia o livro primeiro e depois assista o episódio relativo a esse livro, referente a esse livro, na Netflix. Não são todos os livros que têm episódios, e alguns episódios são bem diferentes, mas tem o episódio do Cão dos Baskerville, que assim, não é a mesma coisa, mas é da hora você ler logo em seguida, tá ligado? Eu não sei do que se trata, sei que é Sherlock Holmes, é um personagem que eu admiro demais, eu acho muito legal. Tem contos do Edgar Allan Poe, inclusive, que inspiraram o Sherlock Holmes, que inspiraram o Arthur Conan Doyle. E vamos ver se esse livro aqui é da hora ou não. É bom, é bom. Eu paguei, tipo, R$9 nesse livro na Amazon, mano, na moral. Vale muito, vale muito mais que R$9 esse livro. Se você quer ler de forma barata, a Amazon é uma baita pedida, velho. Os livros bonitinhos, tá ligado? Mano, tranquilinho, pá, é capa mole. É, é capa mole. Mas é muito barato, velho. Eu paguei aqui no Morro dos Ventos Vivantes, eu paguei R$8, cara, na mídia física com o Amazon Prime. Se você tivesse me cobrado R$50 pra ler esse livro, eu ia achar barato, cara. Só pela experiência foda que ia ter lido ele. O Prime é de graça, inclusive, então, cria a conta na Amazon Prime. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, se você criar por ela, você me ajuda. O último livro de hoje, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Acho que é assim que pronunciei o nome dele. Esse livro aqui é o mais fino de todos. Dizem que você consegue ler em uma tarde, ou numa sentada, digamos assim. Eu li em uma tarde. Mas dizem que é um livro difícil de digerir. É aquele livro que, se você demorar pra ler, não é porque o livro é extenso. É porque você precisa parar entre um capítulo e outro, ou, enfim, entre um parágrafo e outro, pra refletir sobre o que tá aqui. Eu já vi gente dizendo que leu isso aqui e ficou semanas pensando no livro, e que ao invés de pegar um outro livro, resolveu reler. Tem gente que relê isso aqui todo ano. É um livro fininho. Esse aqui eu tô com bastante expectativa. Eu falei que eu não criei expectativa, mas esse aqui, assim, o nome do livro, a capa, o fato de ele ser curtinho, sabe? Como um livro tão curtinho pode fazer a gente pensar tanto? A única vez que eu passei por isso foi com Pequeno Príncipe, que é um livro super curtinho e que é bem bonito. Então vamos ver se isso aqui é algo próximo de Pequeno Príncipe, não em relação à história, mas em relação ao impacto. Assim, ó. Eu gostei bastante do Velho e o Mar, mas talvez esse eu tenha... Esse seja culpa minha, porque eu fui com expectativas altas demais. Como eu comentei ali no vídeo, semanas pensando num livro curto como esse, pessoas que se emocionavam demais pensando no livro. Talvez eu tenha ido com muita sede ao pote. Eu gostei do livro, gostei da história. A mensagem que o livro passa é incrível. O final dele me decepcionou demais. E talvez, por mais que esse seja um livro que fala sobre o caminho e não sobre o final, sobre a jornada e não sobre a chegada, propriamente dita, era um livro que merecia um final foda. Merecia um final foda. E eu não gostei do final, tá ligado? Eu gostei dos personagens, gostei da história, da premissa, mas o final me broxou demais. E quando eu fechei ele, eu pensei... Hum... Se você tivesse arrancado umas 10 páginas, deixado em aberto ou colocado outro final, teria sido melhor. Mas enfim, é só a minha opinião. Eu achei um livro do caralho, mesmo assim, vale muito a pena ler. E aí, nós temos aqui agora alguns quadrinhos e mangás. Ah, quadrinhos. Agora eu começo a falar um pouco sobre a minha história com quadrinhos, né? A gente vai ser até as metas aqui. Eu tenho aqui o Deadpool número 15. Esse foi o último que eu li. Eu vou continuar pegando 16, 17, 18, 19, caso seja lançado. Se a série encerrar no 15, eu paro no 15. Então, assim que lançar a última, eu paro. A Panini sempre está atualizando os catálogos quando eu vejo que uma série foi cancelada ou que fechou o ciclo da série. Eles chamam de a fase, né? Enfim, eu vou encerrar, eu não vou renovar. Então, se do 15 voltar para o 01, eu paro no 15 mesmo, porque mensal é uma coisa que está ficando muito cara de manter. Tipo, era 7, 8 reais uma mensal, uma época. Hoje em dia tem algumas que estão 16, 20 reais. As mais baratas hoje estão tipo 20, 22 reais. 13 reais, então não está tão legal assim. Eu prefiro parar com essas mensais e comprar quadrinhos fechados mesmo, histórias fechadas que eu estou a fim de ler. Então, enfim, Deadpool... Então, o Deadpool, ele fechou no 15. Ele não foi nem 0, não começou o 01 logo em seguida. Ele só fechou no 15 mesmo. Então, esse aí foi o último. No número 15, vamos começar de Marvel. Nós temos aqui o Homem de Ferro, volume 8. Esse aqui era bimestral. Não sei se foi cancelado. O Homem de Ferro, na verdade, ele não foi cancelado. Ele foi movido para a revista dos Vingadores. Então, vocês vão ver logo em seguida que eu li pra caralho Vingadores, porque Homem de Ferro e Capitão América foram para lá. Só pararam de trazer, mas faz tempo que a banca aqui perto de casa não recebe. Conan, o Bárbaro, volume 7. Esse aqui é muito bom também. Eu li o volume 8, o volume 9 e o volume 10. O volume 11 não chegou na banca aqui perto de casa ainda. Nós temos aqui Vingadores, número 16. Esse aqui eu sei que já tem até o 20 e poucos. Esse aqui eu não consegui ler ainda, mas o último que eu li foi o 26. Eu já li o Vingadores até o 33. Então, eu não lembro se eu falei ali que eu li até o 16 ou 26, enfim. Mas eu já li até o 33. O 34 ainda não chegou na banca. Então, é isso aí. Capitão América, volume 10. O Capitão América eu li até o 11. Depois do 11, quando começaria o 12, ele foi incluso ali na lista, no quadrinho dos Vingadores. Então, enfim. Eu acabei lendo muito mais Capitão América porque as histórias estão lá dentro. Nós temos aqui Venom, volume 13. Eu li o Venom até o volume 27. E ela foi concluída no 27. Acabou a série. Se vai voltar para o 01, não sei. Nós temos agora na DC. Na DC. Que DC, inclusive, é um nome que não faz o menor sentido. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque a sigla DC significa Detective Comics. E o nome hoje é DC Comics. Então, é Detective Comics Comics. Não faz o menor sentido. Não faz sentido mesmo. Bom, Liga da Justiça, 22. Ela finalizou no 22 mesmo. Eu li até o 22 e finalizou ali. Superman, 22. Superman eu li até o 29. E eu tenho aqui em casa até o 31. Mas eu não sei quando conclui. Eu tenho ainda o 30. Não, eu tenho até o 32, eu acho. Eu tenho 30, 31 e 32. Lanterna Verde, volume 7. Eu li até o 13. E eu não sei quando conclui. No 13 acabou uma fase. Mas eles não anunciaram ainda se vai ter o 14 ou não. E Shazam, volume 5. Shazam, eu li até o 6. Concluiu no 6. Então, vamos ver quais desses eu consegui continuar. E até quais dos volumes eu fui. Eu tenho aqui também Tartarugas Ninja, volume 1. Eu li esse aqui esse ano. O Pipoca e Nanquim lançou isso aqui. Vai lançar o volume 2. Já peguei na pré-venda. Pretendo ler o volume 2 esse ano. Vamos ver se eu fecho essa série aqui. Eu já li o volume 2 e o 3. O volume 4 chegou, mas eu não li ainda. Muito bom. Temos aqui também Liga da Justiça. A Liguinha, né? A Lendas do Universo DC. Do J.M. de Matheus e do Keith Giffen. Isso aqui é a Liga da Justiça Cômica. Tem Batman dando soco no Lanterna Verde. Tem piada pra caramba. É muito, muito engraçado isso aqui. Eu gosto bastante. Eu tô no volume 3. Eu li até o 5, tá? Mas eu já tenho aqui em casa até tipo o 12, 13. Alguma coisinha. Eu já tenho aqui em casa o 4 e o 5. Não sei até qual vai, mas eu vou continuar pegando. Até, como eu disse, resetar ou cancelar, hein? Tex Wheeler, volume 17. Esse aqui é o 16. Vamos ver até qual eu vou conseguir ler nesse ano. Se eles vão continuar lançando. Eu tô gostando bastante. Esse aqui é da editora Mythos, não é da editora Panini. Eu li até o 35. Eu mostrei ali que o último foi o 16. Eu li até o 35. Tex, quando chega aqui em casa, ele fura todas as filas. Ele vai pro topo da pilha de leitura na hora. Eu sou apaixonado por essa esquadrinha. Muito foda. Eu tenho aqui, da editora Mythos, também. Júlia, as aventuras de uma criminóloga. Essa aqui é a Júlia Kendall, né? Não é o quadrinho chamado Júlia Kendall, mas é a personagem de Júlia Kendall. Eu gostei bastante. Esse aqui é o volume 1, tá? Eu já encomendei vários no site da Mythos. Vamos ver até qual eu consigo ler. Mas eu tô curtindo demais isso aqui. É muito, muito bom mesmo, tá? Eu li até o 15. Já tem aqui em casa até o 20. Mas eu li até o 15. Então eu li 14 volumes nesse ano. E pra fechar, o volume 22 do mangá Slam Dunk. Esse aqui é um mangá incrível de basquete do mesmo criador, se não estou enganado, do Vagabond. Do Takehiko Inoue. Eu não sei se é do Vagabond ou do Lobo Solitário. Eu acho que é do Vagabond. Também não lembro mais. De qualquer forma, o quadrinho aqui eu já tenho todos os... O resto ali, né? Vai até o 24. Esse aqui é o 22. Falta ler o 23 e o 24 e já encerra. Insano. Tô bem animado pra ver como é que vai ser o final. Um baita mangá. É um dos meus mangás favoritos, tá? Slam Dunk é ridículo. É muito, 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 muito foda. Eu li o 23 e o 24 logo depois desse vídeo. Eu lembro. Animal, cara. Animal. Sério. Leia o Slam Dunk. É muito brabo. Muito, muito brabo mesmo. E é isso, pessoal. Tem até um outro quadrinho aqui que eu li. Algumas semanas atrás também que é muito bom. Que é a última caçada de Craven. Ou de Craven. Mas eu não tenho continuação. É um quadrinho contido, né? Bom, rapaziada. Fechamos aí então, cara. Nossas metas de leitura pra 2021 foram concluídas. Eu substituí um dos livros, né? O Conan pelo Signo dos Quatro, do Sherlock Holmes. Foi uma boa ideia ter substituído. Mas eu consegui ler 12 livros em 2021, que era o meu objetivo. E eu consegui ler quadrinho pra caramba, como vocês viram ali. Muito quadrinho. Esses quadrinhos que eu mencionei, de super-herói e tal, eles não são aquelas mensais fininhas com uma história só. Eles são quadrinhos com 60, 80, 120 páginas às vezes. Porque eles são às vezes bimestrais, trimestrais. Ou incluem, como no caso dos Vingadores. Tem histórias dos Vingadores. Tem história do Capitão América. Tem história do Homem de Ferro. Tem história especial, anual, que eles colocam junto. Então, é um número de páginas bem legal de quadrinhos. Pra 2022, como eu disse, eu não estou estipulando metas. Eu acho que a minha principal meta é zerar a minha pilha de leitura. Eu quero segurar um pouco as compras e finalizar a pilha de leitura. Eu tenho o Sandman inteiro pra ler. Tem todos esses quadrinhos da Liga da Justiça que eu comentei até o volume 12, 13. Tem a Divina Comédia que eu comentei. Tem os livros da Agatha Christie que eu ainda não li. Tem o Vale do Medo do Sherlock Holmes que eu ainda não li também. Tem o Conan, volume 3. Então, o meu objetivo é meio que fechar a minha pilha de leitura. Mas, eu não vou registrar isso aqui em vídeo dessa vez, tá? Porque a agenda de vídeos pra esse começo de ano tá bem disputada. Mas, eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar falando um pouquinho sobre quadrinhos aí. E livros, né? Não é o assunto foco aqui do canal, mas foi uma experiência bem divertida. Então, bom pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like. Se inscrevam no canal. Os quadrinhos e livros que eu comentei no vídeo de hoje estarão aqui na descrição do vídeo. Pra quem quiser comprar. Comprem pelo link que tá na descrição porque ajuda bastante o meu trabalho. Eu acho que é isso. Um abraço. E falou!